Yeah, yo yo, Dupy Gang, Musique Hum, pra matar, pra matar Hum, ei, pra matar, é assim Lembro bem do tempo que todos diziam Vocês não merecem, vocês já caíram Lembro bem do tempo que todos se riam Dessa Dupy Gang, vocês não queriam Lembro bem do tempo que elas não queriam Pousar no seu lado, de nós só se riam Hoje eu já não quero viver do passado Dei forços amigos, eu já estou cansado Com forços humildes, eu estou revoltado Não fico irritado, se tu me chamar desdeixado Malandro, malcriado, rei ar revoltado Drogado, engajado, matumbo, fupado Sujou, desgraçado, não fico irritado Eu não fico irritado Porque é o que eu quero ver Meter os olhos na estrada Pousar como irmão, enfocar no futuro Não é letras por nada Evitar essa reira desgraça de lado Música Fureva Música Fureva Música Fureva Mente os olhos na estrada 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 Pousar como irmão, enfocar no futuro Não é letras por nada Evitar essa reira desgraça de lado Desgraça de lado Desgraça de lado Desgraça de lado Mente os olhos na estrada Essa foda tá baby Esse tô de reira e a tua namorada De ti não quero nada Quero tá com meus brada Quero tá com meus brada Pois tô bem fresco com toda minha tropa Essa foda é porque eu sou descorta Você nunca dá conta uma anedota Anota, nesse game faço ponta a ponta Quero fazer estoura pra minha tropa O que faço penso que é batota A tua baby quer beijar minha boca Juro nunca me barraram na porta Entrei nesse game perguntei Se nesse beat todos niggas levei Reira quer me enfrentar Mas eu vou lhe arrastar Pra zembê de couro Mas sabem que eu tô a comandar Nigga tá confuso Falta um parafuso Pode vir com teu grupo Tamo a birutar Reira e não entende a nossa ação Que quando chegamos Perdem a direção Longe destes niggas Longe destas bitches Longe destes rira Todos atrapiquem nigerando Andando nem falar Andando niggas Falando mal Confesso não me espanto Que me lame o sapo Já não quero o falso Sem ainda minha vida Todos atrasados Põem o pé na estrada Barra nestes niggas Eu tô como os bros Nos tratoi Niggas sabem que esse flow não é de hoje Fumo no ar Meu mano não tenta Um gajo agora só ostenta E outro nigga não me aguenta Me batizei com água benta E eu mando fuck pra quem quero Jumbo show praito Mas não importa Top Gang tá na moda Quem é hera que se foda E eu tô com o meu pepo no estúdio O rapaz é dinheiro de abuso Tênis caro mas nem uso Tênis caro mas nem uso Tênis caro mas nem uso Porque é o que eu quero é Mê teus olhos na estrada Pousar com o meu mano e focar no futuro Não é letras por nada Evitar esse reira desgraça de lado Music Fureva Music Fureva Music Fureva Mê teus olhos na estrada Mê teus olhos na estrada Mê teus olhos na estrada Pousar com o meu mano e focar no futuro Não é letras por nada Evitar esse reira desgraça de lado Desgraça de lado Desgraça de lado Desgraça de lado Dope Gangue Music Música 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 Música